O Paulo Portas foi para a Mottingil, uma das maiores empresas de construção civil portuguesas, com negócios um pouco por todo o mundo, e não só de construção civil, porque eles já diversificaram. Mas então, o que foi para lá fazer o antigo vice-primeiro-ministro? Para que quer uma empresa como a Mottingil, um ex-governante? É para influenciar, parece-me evidente. Já imaginaram o que é a lista telefónica de Paulo Portas? Ele conhece toda a gente, dentro e fora do país, nos circos do poder, nos meandros da política. É o agente ideal para fazer lobbying em prol dos negócios de uma empresa como a Mottingil. Acho que foi uma boa aquisição, sim senhor. Embora, a partir de agora, haja meio mundo a olhar com mais acuidade para os contratos da Mottingil, pelo menos talvez com o Estado português. É que, às vezes, a esperteza esquece-se da ética, e as vítimas de um certo passado político não dormem em serviço. Dizem. 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 Dizem.